Você que tem a língua grande O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta De tanto tu me invejar, um dia eu ainda vou me rir de dor Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucupô Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucupô Você que tem a língua grande, que fala do tamanduá Fala mal de todo mundo, só com a intenção de derrubar No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Eu não disse que eu ia me rir de tu Eu tinha que rir, vai desinfetar tua mão pra tirar o veneno da copa Eu não disse que eu ia me rir, vai desinfetar tua mão pra tirar o veneno da copa